Que coisa boa, pessoal. Quero agradecer a cada pessoa que acompanha o Cidade Alerta e que ajuda a quem precisa. Você lembra que a gente mostrou aqui, semana passada, uma família que perdeu tudo com a forte chuva que atingiu o Goiânia, lembra? Pessoal lá do Moneado Meia Ponte, a chuva veio e levou tudo, a família ali, pai, mãe, os meninos pequenos, a casa foi devastada. Pois é, hoje nós recebemos um vídeo da família agradecendo as doações feitas por vocês, nossa família Cidade Alerta. Não são só nossos telespectadores, nossa família Cidade Alerta, que espalha amor quando precisa. Deixa eu ver o que eles falaram, põe na tela. Hoje a gente voltou aqui para agradecer todos vocês, o retorno que a gente teve foi muito bom, graças a vocês, graças a reportagem, o pessoal que veio e gravou a situação. Porque como vocês lembram, no último dia 21, nossa casa foi alagada e a gente perdeu praticamente tudo. Mas graças a Deus e a vocês, a TV Record, a Cidade Alerta, que veio e gravou a situação e vocês nos ajudaram financeiramente e também com alimento, roupa, muita doação, graças a Deus. Então a gente voltou aqui hoje para dar um retorno e agradecer vocês do fundo do meu coração, que Deus possa dar em dobro tudo para vocês. Agora a gente tem a oportunidade de recomeçar, né? Todos que através da TV ou que compartilharam o vídeo, que apareciam na televisão, que saíam pedindo, que veio. Depois que a gente apareceu na televisão, muitas pessoas vêm aqui, lá em casa, trouxeram comida, trouxeram roupa, brinquedos com meus filhos. Então assim, a gente pode recomeçar de novo. Essa é a palavra, gatidão, que Deus abençoe muito, muito, muito mesmo vocês, tá? Um abraço e que todos fiquem com Deus. Gratidão, né? Para essa família aí a gente deseja aqui, ó, um novo começo, que eles tenham aí um novo começo digno e de muita luta, como é mesmo, mas agora mais arrumado. E para você, que ajuda, ó, que Deus dê em dobro, em triplo. Muito obrigado mesmo.